Não é impossível de acontecer, mas é raro. Por quê? Para o narcisista, desistir é coisa de gente fraca. Depressão é coisa de gente fresca. Mas o narcisista pode, sim, cometer suicídio, como pode entrar em depressão. Quando que os narcisistas entram em depressão? Quando não conseguem infernizar ninguém, né? Naquela luta, naquela disputa imaginária. Se o narcisista está perdendo, ele vai ficando triste. Então, quando ele esgota todas as forças dele para prejudicar o outro, a sua vítima, para que ele se sinta superior, isso pode causar um período depressivo. Não sei de casos que, quando ocorreu isso, o narcisista cometeu suicídio. Acho que por esse motivo, não. Mas tem o Andrew Cunana. Ele é o assassino do estilista Versace. Tem um vídeo no canal que eu explico sobre esse caso. Ele, gente, para não dar o gostinho da polícia em prendê-lo, na hora que a polícia invade onde ele está, ele comete suicídio. Então, sim, pode acontecer, mas errar. Não fiquem preocupados com isso. Não fiquem, porque cada um é responsável por si mesmo. Se tiver que se afastar, se afaste. Se você tem dificuldade em quebrar o vínculo com a mãe narcisista, o curso Como Superar Mães Narcisistas, gente, é só até hoje a campanha da Black Friday. Não sei quando poderei ofertar um desconto como esse. Então, corre, se inscreva. O link está na bio. Para quem está no YouTube e vai ficar no primeiro comentário fixado, o nome do cupom é BLACK25, garanta a sua vaga.